Então, nessa é o penal 503-38-0018, depoimento do Sr. Renato de Souza Duque. Sr. Renato, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O senhor falar vai ser considerado por julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? O ameritíssimo é... eu quero falar. Eu quero agradecer a oportunidade que o senhor está me dando de ser reinterrogado, por uma solicitação de meus advogados. E o que eu quero aqui é reafirmar o que eu já disse nas duas outras oportunidades anteriores, o meu compromisso de atuar aqui como colaborador, dizendo a verdade, esclarecendo todos os fatos com os quais eu estive envolvido sobre a minha responsabilidade ou sobre aqueles fatos que não diretamente sobre a minha responsabilidade, mas que eu deixei que fossem realizados. Sr. Renato, o senhor advogado já tinha adiantado a sua intenção de colaborar, mas o senhor tem que ter presente que o senhor não tem nenhum acordo formal de colaboração, né? O senhor tem bem esse presente. Sim, senhor. Não existe nenhum benefício prometido ao senhor, por exemplo, do Ministério Público. Tem toda a consciência disso. Se o senhor pretende mesmo colaborar, eu preciso também de advertir o seguinte, que embora o senhor tenha esse direito ao silêncio, ele não cobre, por exemplo, se o senhor imputar falsamente um crime a uma outra pessoa. Nós temos a figura típica aí da denunciação coluniosa. Então, se o senhor acusar alguém de um crime e estiver mentindo, isso não está coberto, certo? Tem consciência disso, meu irmão. Sr. Renato Souza Duque, o senhor foi diretor da Petrobras, da área de serviços, isso foi a partir de 2003, não? 31 de janeiro de 2003 a 29 de abril de 2012. Já foi indagado sobre isso em outros processos, mas esse é um aqui em específico. Havia alguma prática de solicitação, recebimento de vantagem devida por agentes da Petrobras em cima de contratos da Petrobras nesse período? Sim, Mertíssimo, havia. O senhor era um dos beneficiários? Sim, eu era um dos beneficiários. O senhor Pedro Barusco igualmente? Sim, o Pedro Barusco, sem nenhuma intenção de me eximir de responsabilidade, ele era o braço operacional. Então, ele se encarregava de fazer as negociações junto às empresas, recolher o dinheiro, controlar a propina e efetuar o pagamento da parcela que me cabia. Havia uma taxa, um valor, um percentual em cima que era calculada essa vantagem devida? Existia um referencial. Nem sempre esse referencial era acordado. Qual que era esse referencial? Esse referencial ficava em torno de 1% do valor do contrato, sendo metade para o partido dos trabalhadores, no caso dos contratos gerenciados para a área de serviço, e metade para Barusco e para mim. O caso aqui específico diz respeito a uma licitação que foi ganha pelo consórcio Novo Semples. O senhor se recorda desse caso em específico? É um contrato de 2008. Eu me recordo, eu li a documentação também. O senhor sabe me dizer se nesse contrato houve combinação de pagamento de vantagem devida? Sim, eu confirmo, houve pagamento de vantagem devida, sim, senhor. O senhor participou da conversação com algum dos executivos dessas empresas para esse contrato? Para combinar o recebimento de propina, não. Eu sei que houve o pagamento, houve o acerto. Eu já disse em outras oportunidades, essa combinação ou esse pagamento de propina era algo institucionalizado. Sim. Então não havia necessidade de eu participar de uma conversa desse tipo. E como é que o senhor sabe que nesse contrato em específico houve então? Eu sei porque o Barusco comunicava e o Barusco como se, como é que eu posso dizer, ele prestava contas do que ele fazia. O senhor, pode dizer, o senhor recebeu valores desse contrato em específico? Especificamente desse contrato, não. Mas porque esse dinheiro foi arrecadado pelo Barusco e em 2013 fizemos um acerto de contas, já tinha saído da Petrobras, não só desse contrato como de outros, que o Barusco, como eu disse, ficava com o dinheiro e controlava esse dinheiro. Nesse acerto de contas ficou combinado que eu receberia 12 milhões de dólares do agente da Keppelfelds e V, Skornick, e 50 milhões de reais do senhor Júlio Camargo. E aí zeraria a minha conta com o Pedro Barusco no tocante à propina. Mas o senhor recebeu antes também valores? Mas não relativo a esse contrato. E a relação a outros, sim, tanto, mas sempre no exterior, ou aquelas contas que eu já declarei aqui para o senhor, que somam 20 milhões de euros. Certo. Nesse caso, em particular, o senhor se recorda de ter conversado, por exemplo, o senhor conheceu o senhor Agenoro Medeiros? Conheci esse senhor, da OAS, diretor da OAS. O senhor se recorda de ter tido alguma conversa com ele a respeito de propinas nesse contrato do Novo Simps? Eu tive uma conversa com o Agenor depois que o Barusco saiu. Propina já vinha sendo paga, normalmente, através do senhor Mário Góes, que era amigo particular do Barusco. Ele que recebia o dinheiro. E o senhor Agenor me procurou, perguntando se com a saída do Barusco continuaria o mesmo procedimento de pagamento da propina. E eu, como participante do processo, disse que sim, que continuaria o Mário Góes sendo responsável pelo recebimento. O senhor chegou a conversar com algum outro dirigente dessas empresas envolvidas no consórcio a respeito desse assunto de vantagem devida? Por exemplo, o senhor Edson Freire Coutinho? Eu conheço o Edson Coutinho como diretor da Chaim, mas não tive nenhuma conversa com ele ou com qualquer outro diretor do consórcio. Os diretores, por exemplo, da ConstruBase, o senhor chegou a conversar sobre vantagem devida? Não, senhor. Eu não conversei com nenhum, como eu não conversava sobre essas vantagens devidas. Quem conversava era o Barusco. E nesse caso... E só, desculpe interromper o senhor, normalmente eu quero enfatizar aqui, eu não estou me eximindo de responsabilidade. Ele conversava, não porque eu não quisesse conversar, porque era essa a função dele, o operacional ele que fazia. Mas ele falava em seu nome também. Falava em meu nome também. E eles pagavam porque eu era o diretor, não porque ele pedia. Perfeito. Da ConstruCAP, o senhor chegou a conversar com algum dirigente sobre esse assunto específico? Não, conheci o presidente, se não me engano, Capobianco, mas nunca conversamos sobre isso. E da Carioca, o senhor Ricardo Pernambuco Bechhauser? Não conheço. Na Carioca conheci os diretores, mas também nunca tratamos desse assunto. Nesse caso, vamos dizer, o senhor mencionou, havia também o direcionamento de parte dessa vantagem devida para o partido político? Sim, senhor. Metade era destinada a partir dos trabalhadores. Isso acontecia em todos os contratos, quase todos os contratos, ou alguns contratos? Não, eram em todos os contratos da área de serviços, grandes contratos, me refiro, não os pequenos, principalmente da área de engenharia. A empresa que ganhava a licitação era procurada pelo partido automaticamente. Nesse caso do consórcio Novo Sempre, o senhor tem conhecimento se houve essa contribuição política? Eu tenho conhecimento que sim, através do, então, tesoureiro Paulo Ferreira. Mas ele contou ao senhor, ou como é que o senhor tem conhecimento disso? Eu tenho conhecimento, porque as próprias empresas já chegaram a comentar e, posteriormente, o Vacari comentou comigo. As próprias empresas comentaram ao senhor que... Que ajudavam o partido. Mas nesse caso da Novo Sempre, em particular? Sim. O senhor se recorda quem teria lhe dito isso? Eu acredito que o próprio Agenor falava em participação do partido. O senhor conheceu o senhor Paulo Ferreira? Conheci. Eu tive pouco relacionamento com o Paulo Ferreira, mas conheci. O senhor conversou com ele, ou ele conversou com o senhor, sobre contratos da Petrobras? Conversou. Algumas poucas vezes, sobre determinados contratos de licitações que estavam em andamento, opinião sobre possíveis ganhadores. Mas, independente de quem ganhasse, seria procurado por ele. Isso aí era automático. Essas conversas que o senhor teve com ele foram aonde? Foi mais de uma vez? Como eu disse antes, eu tive poucos contatos com o Paulo Ferreira. Lembra aonde que foi alguma dessas reuniões? Eu me lembro uma vez no Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro. Por volta de quando o senhor tem lembrança? Eu diria 2006, 2007. E o senhor conversou com ele expressamente sobre valores de contribuições de empresas em decorrência de contratos da Petrobras? Não, senhor. Não? Não. E o que era conversado, então, nesses encontros entre o senhor e ele? Como eu disse, poucos encontros, o Paulo queria saber mais a situação da Petrobras, investimentos futuros, como é que... A questão estratégica da Petrobras. A questão operacional de contratos específicos, não era necessário que eu passasse para ele. Sim. Que ele mesmo se carregava de... Mas ele tratou com o senhor sobre isso? Sobre contratos específicos? Não. Não, senhor. E qual que era o interesse nele na questão de estratégias, de investimentos, em ter essa conversa com o senhor? Ele era do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que ele tinha interesse em saber qual era... Para onde a Petrobras estava caminhando, para saber, talvez, quanto que ele poderia arrecadar. Ele era o tesoureiro do partido nessa ocasião. Mas ele falou alguma vez ao senhor sobre essa questão da arrecadação? Não. Especificamente, não. Alguém falou ao senhor, ou o senhor teve conhecimento de que ele era um dos responsáveis no partido para fazer essa arrecadação? Não. Ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro e era o responsável. Eu sabia que ele era o responsável em substituição a Delúvio. Quando que ele foi substituído nessa função pelo senhor Vacari? O senhor se recorda? O Vacari começou a fazer arrecadação de fundos ou de dinheiro na Petrobras antes de ser tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Eu me recordo, como eu já disse aqui em outra ocasião, que em 2007 eu fui chamado à Brasília pelo então ministro Paulo Bernardo. E foi ele que me comunicou que, por orientação do presidente Lula, o Vacari seria o encarregado do partido para arrecadação na Petrobras. E quando o senhor Vacari começou, o senhor Paulo Feira se afastou ou chegou a continuar a fazer algum trabalho? Nesse processo do novo SEMPS, eu acredito que o Vacari não tenha tido uma passagem de serviço, digamos assim, do Paulo Ferreira para o Vacari, que foi logo no início de 2008. O Vacari, eu acho que começou a operar mais no segundo semestre de 2008, 2009, por aí. Mas e quando o Vacari assumiu lá no segundo semestre, então em 2008, ele substituiu o Paulo Ferreira ou o Paulo Ferreira continuou com alguma atividade? Será que o senhor tem conhecimento? Eu acredito que o Vacari tenha assumido totalmente as atividades na Petrobras, porque nunca mais vi Paulo Ferreira. Por que as empresas pagavam, senhor Renato? Eu não vejo um motivo específico que pudesse ser visto de forma separada. Eu vejo pelo menos cinco motivos. Não sei se eu acho que já falei isso para o senhor. Certo, mas eu vou repetir. A questão institucionalizada, como já foi dito várias vezes. Já era algo usual esse pagamento. O outro que era uma maneira de determinadas empresas levarem vantagem em cima de parceiros em consórcios. Porque ninguém vai bater na porta de quem está recebendo propina para saber se aquele valor que foi dito que seria pago está sendo recebido. Um outro motivo é de sócios roubando sócios dentro da própria empresa, dizendo que tem que pagar determinado valor de propina e embolsando parte desse valor, ou até a totalidade em alguns casos. O outro é executivo de empresa. O outro é executivo de empresa, roubando a sua própria empresa, seja diretor ou seja próprio presidente. Em caso aqui, a própria Lava Jato, para amplificar. E o outro, por fim, os agentes que vendem dificuldade para conseguirem facilidades. Dizem que só vão conseguir, as empresas só vão conseguir contratos da Petrobras se for por intermédio deles, que eles têm conhecimento, que eles pagam propina e vão trabalhando. Mas o senhor de fato recebeu, não recebeu? O senhor. Então por que pagavam o senhor? Porque era algo institucionalizado, o primeiro motivo. O senhor chegou a ameaçar alguma dessas empresas, algum desses dirigentes? ou você paga ou não tem contrato? Não, não era necessário e nem era possível. Não deixava nem implícito isso, por exemplo? Não, não era necessário. São essas questões do juízo para o Ministério Público. A Cíndia Céssica. A Cíndia Céssica tem perguntas? Sim. Os defensores dos demais acusados têm perguntas? Tem perguntas. Tem pergunta do Renato Duque. Oi? Tem pergunta do Renato Duque. Tá, dos demais não tem perguntas? Então, o próprio acusado. Luiz Gustavo, pelo próprio acusado. No início do seu depoimento, o senhor disse que efetivamente não recebeu nenhum valor exclusivamente do consórcio Novo SEMPS. Gostaria de indagar o senhor novamente a esse respeito, se esses valores não foram recebidos ou o senhor nunca teve a posse desses valores, porque os valores ficavam com o Barusco? O Barusco fazia o recebimento e o controle do dinheiro. E para evitar a transferência de dinheiro, ele manteve a posse dessa propina. Foi em 2013, como eu disse, que sentamos para ver como é que a gente faria a divisão. Como é que eu receberia a parte que me cabia. E ficou, então, combinado que seria 12 milhões de dólares recebidos através de Zivi, Skornik, e 50 milhões de reais através de Júlio Camargo. Sendo objetivo, o senhor recebeu, então, do consórcio Novo SEMPS através de Pedro Barusco? Não. Esses 12 milhões de dólares e 50 milhões de reais que incluía o dinheiro do Novo SEMPS, eu não recebi. Perfeito, mas esse valor, esse crédito que o senhor tinha para receber, incluía o valor do Novo SEMPS? Incluía o valor do Novo SEMPS. Perfeito, esse crescimento realizado. Com relação à WTorre, o senhor chegou a ter algum contato com o proprietário da empresa antes do oferecimento da proposta, antes da negociação ter sido finalizada? Ele, salvo engano, me visitou na Petrobras, nós tivemos uma reunião na Petrobras, sim. Nessa reunião, foi tratado de compromissos que teriam que ser honrados caso a WTorre saísse vitoriosa do certame? Não, nessa reunião não, mas ainda na fase da licitação, antes da entrega da proposta, eu me recordo que Barusco me informou que tinha recebido uma informação, um recado do próprio Walter Torre, dizendo que se a WTorre fosse vencedora no Novo SEMPS, haveria o pagamento dos compromissos, compromissos em ter as propinas. Ou seja, não haveria nenhum prejuízo para os senhores ou para o partido? Não, não haveria. Se a gente ficar sem receber o valor devido? Não haveria. Eu não tenho mais perguntas, obrigado. Alguma coisa o senhor gostaria de falar ao final, senhor Renato? Então, novamente agradecer a oportunidade e me colocar à disposição da justiça para qualquer esclarecimento. Tá certo, então. Então, pode interromper a gravação.